Eles andam atrás das pessoas e eles sabem perfeitamente que um telejornal que abre com o Jorge Jus ou o Cristiano Ronaldo as pessoas deixam-se ficar. O que é que interessa sobre o bailado, não sei de onde, quer saber? O que é que interessa sobre a exposição do Júlio Pumar? Não interessa. O que é que isso interessa? Pedro Cabrita Reira? Não interessa. Os casos de arquitetura têm uma exposição? Não interessa. A Gulben? Não interessa. Agora, espera aí que a namorada do Cristiano Ronaldo apareceu vestida, não sei o quê, pá, já, isso é muito fixe. E eles sabem disso, só que eles estão a cair na esparrela que eles próprios estão a criar. Eles andam a incentivar um consumo imediato. Um consumo imediato. Toda a gente lê as gordas, fica-se pelas gordas, não entras. E depois o que é que acontece? Acontece aquilo que eu próprio faço. E eu não posso dizer que sou moralmente ou eticamente ou o que é que seja superior a ninguém. A questão é, a generalidade das pessoas não lê as gordas, não lê as notícias, não quer saber se é que as lê. E as gordas que lê é sobre o socialite, é sobre o escândalo qualquer, seleciona até as gordas que lê, não aprofunda qualquer tema. E os jornalistas também se prezam. O jornalismo, na generalidade, preza-se a isto. Quando tenta fazer uma reportagem com um bocadinho mais de investigação e não sei o quê, não sei o que mais, são próprios jornalistas que andam a cortar as vasas a outros, que é muito complicado. Gostam, apresentam os temas sempre envoltos numa grande polémica, são sempre apresentados como uma coisa escandalosa e não sei o quê, e não informativa. Confunde-se cada vez mais artigos de opinião com artigos de informação. E, portanto, o que é que acontece? O que eu acho é que a ideia de ir à procura do que as pessoas querem, o que está a fazer é que está a educar as pessoas e a alimentar uma pescadinha de rabo na boca, à espera de cada vez mais um imediatismo. É sempre tudo muito imediato, é sempre a rodar. Portanto, hoje o teu canal está na moda, amanhã deixa-te estar. E depois, quando não tiveres, e tiveres de fechar portas, e não tiveres o que fazer, o que é que te vai acontecer? Ah, lamentavelmente, mas tu não fizeste isso. Tu não quiseste aprofundar, tu não quiseste, tu aderiste à história de hoje estou em altas. E depois, por exemplo, o exemplo que tu deste sobre aquele ator que foi encontrado numa tenda, mas não há atores em Portugal a receber bem. Os atores das novelas não recebem balúrdios, dos canais, que depois também apresentam programas e fazem, não recebem balúrdios, não têm contratos para a generalidade, sei que já foram mais altos, mas para a generalidade os portugueses não são super altos, então é possível pagar bem a atores. Então, porquê que esse ator estava na miséria? Porque é que a maior parte dos atores, e eu também conheço alguns, estão aflitos para chegar ao final do mês? Porque escolheram uma profissão que não é digna, deviam ter ido para a gestão e para a economia, porque isso é que é. Então vão ser todos gestores, e de repente o mercado, que muita malta do chamado agrupamento 3 do secundário, defende o mercado, não é? O mercado que resolve, o mercado que faz, o mercado não sei o quê, fica saturado dos gestores, então deviam ter ido todos para a atores. E andamos nisto. E depois, entretanto, há uns que morrem à fome e na pobreza e em tendas. Até o quê? Não sei, eu pergunto-me, na generalidade nós estamos a campo, nós parece que somos aqueles do filme do Highlander, que só pode ficar, no final só pode ficar. Pá, e entretanto eles vão caindo, e vão se inventando coisas, isto do mercado é uma coisa, é um canibalismo. Mas qual é o problema? Uma pessoa que quer ir para a ator, não há atores bem pagos. Os tipos de Hollywood, zilionários, compram aquelas mansões de milhões, não são bem pagos. Então, um ator não quer dizer que seja uma profissão má paga. Então, porquê que há alguns que são muito mal pagos e há outros que são pagos a peso de ouro? A questão é essa.